Quem tem filho com alguma necessidade especial na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto reclama da falta de professores especializados e mediadores, que são os profissionais que podem contribuir para a formação pedagógica desse tipo de aluno. Em toda a rede municipal são 700 alunos da educação especial, em um universo de 47 mil estudantes em toda a rede. Mas o número de professores especializados ou então de mediadores ainda é bem menor. Lisandra traz o filho, Lucas, de 9 anos, todos os dias a esta escola municipal de Ribeirão Preto. O menino tem paralisia cerebral e, segundo a mãe, falta atendimento adequado. A falta do professor mediador, a falta do professor especializado e a falta de acessibilidade, porque o elevador da escola está quebrado. A falta de professor especializado e mediador atrapalha o desempenho em sala de aula. Ele não tem um professor para ficar com ele, as atividades ele não faz, não acompanha a sala devidamente, né? Porque ele tem essa dificuldade de motor, então essa falta desse professor mediador está, assim, atrapalhando muito, né? O problema é o mesmo da Suelen, mãe do Bruno, de 10 anos. A criança tem autismo e também sofre com a falta de um profissional capacitado para cuidar dele. Ele teve, na primeira série, foi ótimo, ele avançou muito. Agora, na segunda série, ele está sem, ele não, a professora, às vezes, não consegue fazer atividade com ele, manda atividade para fazer em casa com ele, né? Porque ele fica muito agitado, ele não tem um cuidador só para ele, para esses momentos de agitação, sair da sala com ele um pouco e voltar. E aí ele tem que repartir o cuidador com outras crianças. A Secretaria Municipal de Educação informou, por nota, que a rede conta com 362 profissionais de apoio e mais 129 professores especializados, além de 82 mediadores. Mais 49 professores estão sendo chamados para integrar a rede, três deles para a escola Sebastião de Aguiar Azevedo I, onde os meninos estudam. Nessa escola, também são cinco profissionais de apoio. A demanda de professores auxiliares para crianças com deficiência no município, porém, é muito maior, alertam os pais. Eu faço parte de um grupo de pais, que escola municipal, todos, né? A gente luta por professor mediador. Hoje tem mais de 800 deficientes na rede. E hoje tem 120 profissionais mediador, professor mediador. E não vai bater a conta, porque o Felipe Miguel nos falou em reunião que ele vai contratar 50 professor mediador. Vão ficar 170. Não vai suprir a demanda. A presença de professores mediadores e especializados para alunos que tenham algum tipo de deficiência é uma exigência legal. E já há respaldo da justiça para que o problema seja solucionado em Ribeirão Preto. Ele simplesmente não cumpre a ordem judicial e não acontece nada nem com o prefeito, nem com o secretário da educação. E a gente já está tão cansada que a gente não sabe mais para onde recorrer, porque se nem a justiça dá jeito, o que a gente vai fazer como pai e mãe? A Secretaria da Educação esclareceu as classificações mostradas nessa reportagem. De acordo com a secretaria, os profissionais de apoio, que são maioria no quadro de contratação da prefeitura, não são professores, apenas ajudam na rotina escolar como a higiene pessoal, alimentação e recriação. Portanto, não contribuem para o desenvolvimento pedagógico da criança. A rede tem 362 profissionais desse tipo. Para atender as necessidades pedagógicas de 700 crianças, 700 crianças é um índice dado pela prefeitura. Crianças com necessidades especiais, a Secretaria da Educação tem 211 professores, como você viu aí nessa reportagem, entre especializados e mediadores, que são os profissionais que têm formação específica ou pedagógica e que podem, portanto, contribuir com o professor titular da sala. Portanto, nessa conta, faltam 489 professores, isso se cada aluno precisar de um professor, o que nem sempre é o caso. A prefeitura, como você também viu na reportagem, está contratando mais professores desse tipo, mas são apenas 49. Com relação ao elevador quebrado na escola, que você viu no início da reportagem, a gente ainda vai buscar uma resposta da prefeitura.